Ih! Opa! Oi, oi! Tu tava lá, né? Uhum, uhum. Eu vi. Fazendo o quê? Tô pensando na vida. Ah, eu ia lá, pá, né? Tava pensando no quê? Ué, em quem eu vou pensar, Chininho? Ah, eu ia te levar um lanche lá pra ver se tu tá bem, né? Bem, depois tu falar que eu tô passando vergonha no casamento, porque eu tava triste. Eu falei isso? Uhum. Mentira. Tu tá andando muito rápido. Porque eu tô triste. Mas dá pra andar um pouco mais devagar. É. Toma aqui. Calma. Calma, é que eu não sei. Não, valeu, valeu. Olha, dois x-picanhas. Um novo homem. Nossa, mas que tanto x-picanhas é esse? Tá ligado, né? Pô, três x-picanhas. Não, brigado, brigado. Calma, tem mais. Que foi? Meu Deus, o que que é isso? Tem que ficar alimentada. Não, brigado, brigado. E dois sucos de laranja. Não, valeu, valeu. Não, valeu, valeu. Ah, vai ficar nessa? O quê? Aí. O que que é? Bora namorar. É isso. Eita. Calma. Eita, meus horrores. Essa parte que eu saio correndo. Ué? Ué, me deu uma rosa e foi embora. Ué?